Manda um recado aí Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? E aí pessoal Tudo jóia? Hoje é terça-feira Dia 3 do 1 De 2023 Pra quem falou Que o movimento em Brasília Acabou? Hoje vocês vão conferir Que não acabou pessoal O movimento não acabou não Quem falou pra vocês aí Que o movimento acabou, não acabou Deu uma diminuída De início, deu Mas hoje vocês vão observar Que tá voltando Se vocês procurarem também aí Na internet, vocês vão ver que São Paulo Também, lá no Ibirapuera Também aumentou E não é só em São Paulo e Brasília não Tá, tem aumentado aí Pelo Brasil inteiro Tem pessoas lá na Bahia No Paraná Entendeu? Então é só vocês procurarem aí Que vocês vão encontrar As pessoas em frente aos quartéis E vídeos falando Tá? E voltou Sim, dá uma aumentada No QG em Brasília Tá aí o exército Até o momento Não tem feito Nada pra tirar Pessoal E Tem até protegido É Os manifestantes Tá? E agradecer ao meu amigo Cinegrafista De Brasília De Brasília Que assim Com ele É realidade Pura Um abraço Pessoal Mas dá pra vocês terem a noção aí Continua firme e forte aqui Aí na frente do quartel-general Tá aqui Quartel-general do exército brasileiro Eu tô certeza que vocês se lembram Deixai vir a mim os pequeninos Porque delas é o reino dos céus Que simplicidade Que honestidade Como é transparente os lábios de uma criança E nós vamos agora levantar um clamor pela infância brasileira Os malvados Contestando o cântico de satanás Diz que o Filipe Se ele quiser ele pode dizer Filipe Mas nós sabemos Ele gostou das Filipe não Filipe não Não, eu sou o Filipe Eles podem querer Mas a natureza de Deus está aqui Eu sou homem Filipe é homem E aí, boa tarde Isso aí É só esse Forças Armadas É só esse Forças Armadas É só esse Forças Armadas É só esse Deus É só esse Deus É só esse Deus O Senhor é o Deus O Felipe E todos nós agora vamos falar assim É só esse Deus Salmo 121 diz assim Vamos olhar para cima Eleva os meus olhos para cima De onde me deu o socorro O meu socorro vem do Senhor E fez o céu e a terra É Ele quem vai nos dar a resposta Um dia para Deus é como mil anos E mil anos é como um dia Deus não está atrelado Há 24 horas, às 6, há 20 dias Há um ano Deus é Deus, Deus é eterno E nós somos como Deus Porque Deus nos fez A sua imagem e semelhança Por isso nós vamos gritar para Ele agora Socorre-nos a Deus SOS Deus SOS Deus Eu gostei de ver a introdução dele Vocês perceberam? SOS Deus SOS Deus SOS Deus SOS Deus SOS Deus Vocês perceberam? Vamos dar uma salva de palmas para o Filipe Quanto anos você tem, Filipe? SOS Deus Pai querido, eu quero te agradecer em nome de Jesus A vida do Filipe Mas também a vida da Cláudia Quero agradecer pela vida desta família, Senhor Nós não nos conhecíamos Mas o Senhor Mas o Senhor nos conhece E o Senhor nos deu esta hora, este momento Só nos dá esta oportunidade de buscarmos a tua paz E de apresentar-te a vida do Filipe Que a vida do Filipe, que ele cresça Quem sabe o Senhor nos dá diante de nós Um futuro presidente do Brasil Quem sabe, ó Deus, nos dá diante de nós Um futuro senador da República Não importa o que ele vai ser no amanhã Que ele seja um homem digno e honrado na nossa sociedade brasileira E livra-nos, ó Deus, deste comunismo malvado Deste comunismo maldito Livra-nos, ó Deus Porque nós queremos continuar com liberdade Socorro, Senhor Eu vou pesquisar aqui agora Socorro, meu Deus Socorro Obrigado pela informação aí Em nome de Jesus Amém? Amém? Faz favor, sobe aqui também Sobe aqui, por favor Deixa eu só fazer aqui rapidão Em nome dessa população que viu aqui o Filipe Vamos, vamos Isso é sorte de dar Isso é sorte Agora é o dono dos palcos aí Isso é sorte de cuidar da nação Eita Deus, olha só Deixa eu te dar um abraço aqui, vai Dá um abraço aqui Eu quero dar um abraço aqui, como se você estivesse dando um abraço novo Mas ó hoje, a gente vai dar um abraço aqui para que não abraçasse ele, mas Es e o rei com o que não abraçamos É so, nós vamos lá 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 Vocês escutaram o que a Maria Vitora não falou, que ela é professora e que ela jamais vai ensinar o dia de ensino para ninguém. Isso! Pastor de Marés, vem cá, pastor de Marés, rapidinho, olha aqui, pastor de Marés, faz favor. Pastor de Marés vai estar orando pelos professores do nosso país. Nós vamos fazer essa oração agora entregando os professores do nosso país e a nossa nação vai ser mudada. Porque se o Felipe, com seis anos, está sendo instruído como está, nós podemos fazer a diferença para gerações futuras, ensinando a criança no caminho que a gente deve andar. Para abrir as asas sobre nós. Quem é que ensina, meu? Quem é que está? Hein? Diga assim, olha, diga assim comigo. Dê! Me abençoe. Deus abençoe os professores deste país. Eu ouvi coisas aqui hoje, terríveis. Não ouvi coisas aqui horrorosas. Não ouvi coisas aqui que me agrada, o meu Deus. Quando você mora com o ser humano, da mesma condição de Deus. O ser humano é nada que Deus. Não exalte ninguém. Porque você vai estar começando. E, meu filho, essa é a verdade de Deus. Que Deus falou na sua palavra a Bíblia. Vamos estar juntos. Vamos congregar juntos aqui. Vamos reunir. Vamos estar todo mundo no mesmo poder. No mesmo poder. No mesmo nome do jardim. E não no outro nome. Amém, meus queridos? Amém. Deus vai dar glória a Deus mais grande. Amém. Manda-me para o senhor. Para Deus merece mais. Glória a Deus. Alisson. Mas eu não vou poder cumprir o pedido do Felipe. Se você puder fazer o que o Felipe vai pedir, você faça, tá bom? Então, Felipe, deixa... Bolsonaro, cadê você? Eu vim aqui só para... Bolsonaro, cadê você? Eu vim aqui e vou para o dinheiro Bolsonaro, cadê você? Eu vim aqui e vou para o dinheiro Fala assim pro Bolsonaro, Bolsonaro vem pro QG Bolsonaro vem pro QG Laura Eugênio, boa tarde Genival, tudo bem? Tudo bem Laura Seja bem vinda amiga, boa tarde pra você também Passa alguma notícia pra mim, boa pra mim É uma mordeira, nós estamos atrás da verdade Atrás dos nossos direitos, das nossas garantias, da nossa constituição Então vamos manter a pegada aqui que vai dar tudo certo Com fé em Deus, não podemos desistir da nossa luta E acalme o seu coração aí, mantenha-se firme e forte também Que tudo vai dar certo E nós, há muito tempo, nós já entregamos essa luta na mão de Deus A gente confia e tem fé nele E a gente sabe que ele vai agir na hora certa Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo O que cabe a gente é continuar lutando Exigindo aqui Que a nossa democracia seja sempre defendida As nossas liberdades mantidas E que a verdade, ela apareça Que apareça consciência de quem está aqui, tem que ser um descomprado, vocês entendem isso, e isso significa que, como todos nós vamos embora, como todos estamos aqui, o que o risco, se еш o risco, as casas, e o líder, seja ele que está comunicado, nós nãoentsemos mais nada em nossas vidas, e é por isso que nós estamos aqui dispostos a dar nossa vida pela paz, aquele que está não entendendo essa língua, ai, deせて, porque? Boa noite, Genival e Patriota. Boa noite, Nelson. Sempre nos protegeu e continuam a nos proteger. Então eu quero aqui, em nome desses que estão aqui, ao senhor que está ali, agradecer. Obrigado por esse tempo todo, vocês que trabalharam e que trabalham aqui nas forças aí do exército. Muito obrigado. Cada dia, cada momento, em nenhum momento vocês foram arrogantes, em nenhum momento vocês foram desrespeitosos e conosco aqui. Pelo contrário, vocês foram e são homens honrados que no cumprindo o dever de vocês, sempre nos protegeram e eu tenho certeza absoluta que continuarão a nos proteger. Mas eu aqui também peço ao senhor e aos senhores que estão aí, que não batam continência ao ladrão. Beleza, André Amiri. Obrigado aí. A André Amiri está falando que está assistindo a gente aqui e o QG de São Paulo. E é verdade, eles estão pedindo com força aquilo que eles não quiseram entregar. Vê lá. Valeu. Obrigado. Obrigado, André Amiri. Alves Júnior. Boa noite, André Amiri. Boa noite, Alves. Boa noite. Alves Júnior. Boa noite, Alves Júnior. 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 Boa noite, Alves Júnior. É de novembro. É de novembro. E eu também. Não vai dar certo. É de novembro. É de novembro. É de novembro. Sem pares Patriotas Eu Falo pra vocês E Assim como eu falei agora O comandante E os soldados que estão ali Estamos ao vivo, graças a Deus Agora em Brasília, 19 horas, 9 minutos Deste dia 3 de 2023 65º dia Desse movimento democrático O ato civil de resistência Organizada Pessoal aqui Enquanto houver esse povo aqui Sempre haverá resistência A diferença Deste povo patriota Deste povo brasileiro Para a diferença daquele povo Que está lá É justamente essa É que nós Temos orgulho Da nossa esposa amada Continuamos orgulhosos Delas Mas aquele outro lado de lá Tive essa cota Quase palhaçada Não respeita Esses homens E é isso Que eu Que eu quero Que os comandantes Das forças Observem E façam O seu julgamento Para que lado Realmente querem estar Querem estar Do outro lado O lado que tira A chacota deles O lado que bagunça Com eles O lado que não respeita Eles E que nunca vai respeitar Ou o lado Do povo de bem Do povo honesto Do povo trabalhador E do povo que respeita A cada um deles Eu E é isso que tem Que o Estado Querem desmobilizar Tá bom? Todos eles entenderem isso Vou tocar os dedos Por favor Tô com isso No comandante da marinha Ele é O bom combate Que guarda a fé Capitão está Como povo brasileiro Na expectativa Do exército brasileiro Brasil está Está em pedaço É o nick Brasil está em pedaço Data de hoje Hoje 3 de janeiro De 2023 Agora em Brasília 19 horas 52 minutos De mais uma live Graças a Deus Transmitida ao vivo Pelo nosso canal Política Sem Curva Transmito daqui Para vocês Daí Ajudarem a compartilhar Para os brasileiros Que estão espalhados Pelo Brasil E pelo mundo afora Vamos que vamos pessoal Firme na pegada Palma no pé esquerdo Que a vitória é nossa Greve geral 15 do 1 A 1 do 2 Nosso agro Eu aderi o caminhoneiros A caminho E você vai parar Não vamos aceitar Essa situação Ação